Ae, ae, oi, ô safada, ei, é contigo mesmo, disfarça não, essa você só escuta no sonho do E tu é bandida mas no fundo tu me amas, sempre me lembro de nós dos fodendo na pampa, você sentando de um jeitinho especial, encaixando pépeca no pão, encaixando pépeca no pão, tô adorando, você sentando, tu sentando, tu sentando, você sentando, tu sentando, eu tô sentando, foi desse jeito que você pediu amor, se quer caô, tu vai ter caô, se quer caô, tu vai ter caô Ela foi pro bar e tá vendo, então dá pra fazer besteira, fazer besteira Ela não fuma, ela não bebe, mas adora uma treta, ela não fuma, ela não bebe, mas adora cair de O gordinho que tá lançando a putaria, vai subir, o gordinho que tá lançando a putaria, vai subir Fim de semana tu tá com as amigas, e se junta depois da escola, pra vir pro baile curtir os Jedi Do jeitinho que essa mina gosta é um Jedi, que com a mão da putaria, se entra na treta, tu toma piroca Dia e noite, noite, dia, o DJ que vai te pegar Eu sou o cara da postura, sua pirocada nessa novinha filha da puta Sua pirocada Sua pirocada E aí, que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dos fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pé pé caro no pão Encaixando, pé pé caro no pão Tô adorando Você sentando, tu sentando, tu sentando Você sentando, tu sentando, tu sentando Foi desse jeito que você pediu amor Se quer caô, se quer caô, tu vai ter caô Se quer caô, tu vai ter caô Ela só foi pro baile, tá vendo? Dois dá pra fazer besteira Fazer besteira Ela não fuma, ela não bebe Mas adora uma treta Ela não fuma, ela não bebe Mas adora cair de ti O Zordinho que tá lançando a putaria Vai sofrer O Zordinho que tá lançando a putaria Vai sofrer Vem de semana, tu tá com as amigas E se junta depois da escola Pra vir pro baile, curtir o Jedi Do jeitinho que essa mina gosta É o Jedi Que com a mão da putaria Se entra na teta, tu tá uma pirota Dia e noite, noite, dia O DJ que vai te pegar Esse é o cara da postura Sou pirotada nessa novinha Filha da puta DJ que vai te pegar Esse é o cara da postura Sou pirotada nessa novinha Filha da puta Sou pirotada Sou pirotada nessa novinha Sou pirotada nessa novinha Sou pirotada nessa novinha Filha da puta Sou pirotada nessa novinha Filha da puta Sou pirotada nessa novinha Filha da puta